Faz sentido sim, Rafa, e agora vamos direto falar da plataforma Contrata RS, criada para apoiar pequenos e médios empreendedores afetados pelas enchentes aqui no Estado. A ideia é facilitar a conexão entre esses empreendedores e potenciais clientes. Para falarmos mais dessa ação, eu converso agora com o publicitário Carlos Palhares, cofundador da Cor.me, uma das apoiadoras do Contrata RS. Boa noite, tudo bem? Boa noite, Orestes, tudo bem? Tudo jóia? Que baita iniciativa, a gente estava falando agora aqui do Reemprega RS e vamos falar de uma outra plataforma, o Contrata RS. Qual é a ideia de vocês? Beleza. Então, surge, na verdade, essa ideia no dia 6 de maio, Orestes, quando, na verdade, eu me dei conta que a enchente seria bem mais grave do que a gente imaginava, né? Veio aquela lembrança de, novamente, todo o processo que todo mundo sofreu durante a própria pandemia, né? Só que com um agravante, né, Orestes? Diferente daquela época em que o mundo todo sofreu com isso, agora era somente o nosso Estado, ou seja, muito provavelmente a gente teria dificuldade nessa retomada e a vida dos brasileiros fora do Estado, com um andar da carruagem ia seguir o seu fluxo normal, né? Só que a gente sabe que, muitas vezes, esse processo de seleção de um novo fornecedor leva, às vezes, 30 dias, 60, 90 dias, até você conseguir gerar todos os materiais, ser validado, aprovado, começar, de fato, trabalhar e ainda, muitas vezes, você vai receber em 30 dias, 60, 90 dias, né? Então, na hora, eu falei, poxa, se a gente não começar a criar um certo movimento de contratar um fornecedor gaúcho, nesse momento já, né? Muito provavelmente, lá na frente, a gente vai ter mais dificuldade ainda, né? Então, surgiu mais ou menos assim, né? Com essa ideia, inicialmente, não era para ser um site, onde a gente disse muito mais esse grande movimento, né? Essa bandeira. E aí, eu acho que, dois dias depois, falando com o meu sócio, Douglas Conte, ele falou, cara, a gente pode criar um site e, de certa forma, ajudar também com que esses fornecedores consigam se cadastrar ali. E, obviamente, seja mais fácil, então, de ser visto, né? Então, esse site entra no ar mais ou menos dia 14, 15 de maio, tá? Então, já faz um mês e alguns dias aí que ele está no ar. Atualmente, na data de hoje, está com 198 fornecedores registrados lá. Qual é a nossa única exigência, né? O único freio da própria plataforma é, você precisa inserir o seu CNPJ para que o nosso robozinho valide, então, se esta empresa é, de fato, uma empresa gaúcha ou não, né? Fora isso, inseriu lá a sua marca, descreveu de maneira simples e rápida o que você faz, quais os serviços que você fornece, já está no ar. E o que gerou de conexões aí nesse mês que é a plataforma, que o site está no ar? Bom, a gente já sabe de dois fornecedores, um de fora do Brasil, que já tinha o hábito de chamar alguns fornecedores gaúchos para trabalhar remotamente, mas, através das nossas redes, eles acabam vendo esse movimento e foram olhar para as suas necessidades e viu, poxa, eu tenho um job aqui que perfeitamente dá para enviar ele não só para o Brasil, mas para o RS, né? Então, isso foi logo na primeira, segunda semana. E um segundo negócio também gerado foi numa agência de Chapecó, que resolveu, então, também, chamar um fornecedor gaúcho para trabalhar junto com ele de maneira remota, em cima de algumas demandas, né? Vamos colocar aqui, na tela, a plataforma que a gente está falando agora, o contrato RS, que aproxima empresas, então, gaúchas dos seus clientes. Então, olha só, faça parte da reconstrução do Rio Grande do Sul, também é uma plataforma super intuitiva, né? Fácil de acessar. Ali tem... Explica um pouquinho o que está em destaque ali, Carlos. Certo. Bom, Jó, quando você entra logo ali na Home, né? Você já vê que existem duas formas de você se cadastrar, ou como prestador de serviço, ou se você tem alguma empresa que vai fornecer algum produto, né? Para outro segmento, né? E aí, uma vez que você se cadastra, os fornecedores, eles são randômicos, né? Então, você tem uma busca que você consegue fazer, mas sempre em destaque. Cada vez que você entrar no site, você vai ter dois grandes fornecedores, né? Então, isso... E tem uma área de pesquisa? Dá para escolher o setor? Dá para escolher o setor, né? E aí, você segue nessa árvore, seja serviço ou seja produto, né? E essa lógica de ter sempre dois randômicos maior na Homing, é para dar visibilidade não somente para os que entraram recentemente, né? Mas, enfim, para todo mundo que já está lá. Então, cada vez que entra, surgem esses dois em maior plano, né? O contrato EDS é totalmente gratuito. É só entrar no site e fazer o seu cadastro. Totalmente gratuito. Você tem uma área ali que você tem alguns materiais que você pode fazer de download, né? Onde tem alguns selos para usar nas redes sociais, né? Enfim, tudo para facilitar, não só para os fornecedores que eles estão se cadastrando, mas também para aquelas empresas que queiram apoiar, também usar nas suas redes sociais algum selo, marcando que ela apoia, né? Essa iniciativa. Tem Instagram também, Carlos? Instagram também. Contrata RS? Exatamente. Arroba Contrata RS, então Instagram. Contrata RS também no Google lá, vai direto para a plataforma. Parabéns pela iniciativa de vocês, né? Que vocês tenham muito sucesso em aproximar os fornecedores gaúchos aqui de empresas não só do Brasil, como do mundo todo. Obrigado, Orestes. É um desafio, né? Mas, enfim, acho que estamos juntos aí. Seguindo a linha do que a Juliette falou, né? A gente busca também trazer, de fato, mais receita para cá. Claro. Para que essa receita possa, de fato, movimentar a nossa economia e voltar a dar dignidade para os gaúchos, né? Então, assim, com dinheiro mais circulando, você volta a ter os seus sonhos, né? Retoma a sua vida e por aí vai. Então, quanto mais receita a gente consegue trazer para cá, melhor. A tragédia das enchentes, eu já disse isso, vou repetir aqui no Poder RS, ela é mais grave do que a pandemia para nós, gaúchos. Porque, na pandemia, todo mundo ficou em casa, todo mundo ficou isolado, mas as empresas foram preservadas, né? A estrutura física delas. Agora, não. A gente está tendo que recuperar toda a parte física das empresas, especialmente aqui nesses municípios atingidos pelas enchentes. Então, hoje mesmo, passei pelo quarto distrito, pelo centro de Porto Alegre, aqui por Canoas. Ainda tem empresas que estão, olha, há 15 dias no processo de limpeza. Então, estão sem faturar ainda. Imagina só o prejuízo e quanto tempo vai demorar para retomar isso. Então, quanto mais fornecedores tiverem para ajudar essas empresas, mais rápida será a retomada. Vamos fazer uma coisa, viu, Carlos? Também vou fechar aqui um VT de 30 segundos para a gente exibir na Mix, na Rádio Mix e também na Obra TV para ajudar a impulsionar a plataforma de vocês, que é uma grande sacada, uma grande ideia. Parabéns pela iniciativa. Obrigado, Récius. Estamos juntos. Boa noite. Estamos juntos. Boa noite. Boa noite.